Ai, nossa, como eu estou desastrado. Nossa, a gente está na hora de começar o vídeo. E aí, galera, tudo bem? Tudo legal? Então, bora começar mais um vídeo no canal. Júlia, eu estou pobre. Júlia, eu estou pobre. Vamos começar. É, realmente, né, Razor, a gente acabou de começar aqui o mundo. Pois é, eu estou pobre, eu não gosto de ficar... Olha, eu vou pegar já um bloquinho de terra para mim, fazer uma casa aqui, porque daqui a pouco vai vir o zumbi, o creeper aqui. É, é verdade. É melhor a gente se preparar, porque daqui a pouco vai ter um monte de monstros. Então, pega bastante terra para a gente fazer uma casa muito bonita. Tá, vou pegar madeira também. Ah, não, ah, não. Ó, tu sai para lá, vai para lá. Para, Júlia, eu comecei nessa área primeiro. Eu que comecei nessa área, eu estou pegando tudo. Por que tu faz isso toda vez, Júlia? Ah, eu, né, eu, né. Eu já não tenho nada, tu ainda quer me roubar a mesma madeira? É, a gente é muito pobre aqui no Minecraft. A gente vai precisar de um noob. Não, eu não sou nobe, não. Você não. Oxi. Ah, e você não. Eu não. Nossa, olha o que tem aqui embaixo. Tem uma mina ali, tem uma mina ali. Olha, olha. Cadê? Tem uma mina ali, ó. Tem uma mina, olha. Olha, é verdade. Ô, Júlia, vou cantar uma música para você. Ah, qual? Eu sou pobre, pobre, pobre. Pobre de maré. Eu achei que você ia me batendo, pegou madeira na mão e falei, meu Deus do céu. Não, pior que não. Eu vou até parar de cantar, não. Mas é. A gente é pobre, Razor, infelizmente. Eu vou até fazer aqui umas ferramentas de madeira, né, para começar, que é o que tem para hoje. Tá, já faz para mim também. Fazer uma pá. Ah, sai fora. Vou pegar mais terra aqui então. Pera, vou fazer uma pá de madeira, né? Porque eu pego terra mais rápido, né? Ah, é verdade. Melhor. Você pode fazer depois para mim uma pedra? Que pedra, o quê, Razor? De madeira. É porque aí eu consigo tirar mais terra mais rápido. Não, mas a gente já tem madeira. Madeira é muito bom. Tá bom. E é o que tem para hoje. Não, eu quero ficar rico logo, entendeu? Não sei como eu vou conseguir, mas eu vou ficar. Ah, mas é claro que a gente não vai ficar rico da noite para o dia, né, Razor? É verdade, né? Infelizmente. Tá, então vamos trabalhar bastante, juntar muito dinheiro, muita coisa aqui para a gente tentar um dia ficar. Muita terra. Muita terra. Por enquanto, pode ter um barra aqui. Imagina, a gente vai até poder minerar naquela mina um dia. Nossa, verdade, Júlia. Mas eu tenho que ter muita coisa ainda, muito dinheiro, muita coisa de ferro, muito tudo. É. Eu não tenho dinheiro para essas coisas ainda. Tô cobrinho. Ó, eu já tenho bastante terra para a gente fazer uma casinha, hein? Tá, então eu também tenho um pack e nove já. Caramba, você fez um caminho. Fiz. Só para cavar terra. Sim. Ai, ai, esses prós de hoje em dia. Você acha que eu sou bobo? Vamos fazer uma casona de madeira, não. De terra. Dá para a gente misturar, né? Pedra e... Pedra e... Não, pedra não. Madeira e terra. É, mas aí a gente põe no chão só, porque senão vai usar muita madeira. Verdade. É, e eu tô com pouca madeira aqui, tenho que pegar mais depois ali. É. Ó, eu tô fazendo a casa aqui, ó. Tá, deixa eu puxar aí também. E ela tá bem grande, essa casa. Você tá se achando só de uma coisa, né? Do quê? Portinha, Júlia. Portinha. Portinha? É. Hum, verdade. A gente não fez porta. Ó, eu tô fazendo a minha casa que tu vai na tua, viu? Mas eu nem tenho mais tanta madeira. Eu usei para fazer outra pá. Aham. Porque a minha pá daqui a pouco vai quebrar. Ó, então você vai lá fazer outra casa para você, que essa aqui é minha agora, tá? Ah, beleza. Por que que é sua? Porque eu decidi tomar essa aqui para mim. Ah, então eu não vou te dar uma porta. Não, brincadeira, brincadeira. Júlia. Júlia. Você vai ter que fazer uma porta sozinho. Não, Júlia. Ó, sai fora. Devolve minha terra. Não vai pegar minha terra. Não tá pegando. Sai! Ah, não tá pegando. Deixa eu pegar. Ah, que chato. É a minha terra. Ah, lá, 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 lá. Eu sou muito rica. Hã? Vou pegar essa craftebo para mim, agora eu que sou rico. Valeu? Ah, beleza. Então tá, né? Cara esquisito. Vem para cá logo aqui, ó. Vou fazer uma porta. Vou fechar o teto aqui da nossa casa. Eu vou colocar aqui para a gente economizar, né? Porque terra é muito valioso. Vou fazer uma saída de emergência, Júlia. Hã? Fazer uma saída de emergência. Uma saída de emergência? Para que uma saída de emergência? Vai ter alguma emergência? Porque eu sou pobre. Pobre o gesso, viu como é que é pobre, né? Qualquer coisa já é atacado. Vai vir bicho aqui, vai vir gente... Entendi. Beleza, então tá bom, né? Nossa casa tem três entradas e três saídas. Três entradas e seis saídas. Tá vendo? Tá vendo? Aí, ó. E o chão? Vai fazer de madeira? Eu não tenho mais madeira. Eu tenho aqui dez, ó. Vou fazer slabs. Aí dá para botar como... Vai trocando que aí você já pega mais terra. Isso. E você vai fazer o que enquanto isso? Pegar mais madeira. Ih, o machado de madeira não funciona, né? É verdade. Não funciona. Tem que pegar com a mão. Esse machado é de pobre. Desse machado é, infelizmente. Não basta de madeira, tem que não funcionar também. É. Caramba, gente. Infelizmente. Acontece, acontece. A vida é cheia dessas, né? A vida é cheia dessas. Ai, ai. Olha, achei comida aqui. Bom que a gente não precisa pegar comida. Achei maçã. Duas maçãs. Maçã? É, achei duas maçãs. Divida uma para mim aí. Ih, ah, você fez de slab? Beleza. É bom que economiza. Sim. Você tem mais madeira aí? Eu só tenho mais um bloquinho. Eu vou fazer o resto. Eu já fiz, já. Pronto. Ih, olha lá. Afundou. O que aconteceu? Aqui eu acho que a casa é de pobre. A madeira é podre. Aí eu afundei. Ai, caramba. Já afundou mesmo, hein? Me ajuda aqui, vai. Ai, rasou. Eu não vejo a hora da gente usar coisas de verdade para fazer nossa casa, viu? Sim, eu também. Olha, eu estou doido para ficar com um dinheirinho logo. É verdade, eu também. Então vamos jogar bastante, mineira bastante, que aí você nunca mais vai ficar afundado no chão. Bora. Agora sim, rasou. Agora sim. A gente está muito rico aqui e não tem para ninguém aqui, viu? Não tem para ninguém. Inclusive, a gente pode até voar, Julinha, olha. É, pois é. Essa armadura aqui é a melhor de todas. Essa armadura de avarita. Essa armadura tem rico, né? Agora estou podendo. Pois é. Olha só. Não tem nem como para os monstrinhos, não tem nem como para os animais. Não vai faltar mais comida. É só vir aqui assim, ó. Um hit só. Ih, olha o Creeper achando que pode brincar com a gente. Bebezinho Creeper. Sai fora. Sai fora, bebê Creeper, filho. Mas ele é forte, esse bebê Creeper. Ele acha, né, que é forte, né? Chulha, falando nisso, olha o que eu estou com aqui. Estou com vários blocos de Spectrite e de diamante para a gente fazer uma casa. Ah, boa. Eu também tenho bastante. Olha só. Tem uma casa de terra ali. Eu acho que essa aqui era a nossa casa antiga. Nossa, sério? A gente morava nisso? É, pois é. Caramba. Mas ainda bem que a gente conseguiu agora evoluir no Minecraft, né? Depois de jogar bastante e minerar bastante. E é bom que a gente dava valor também às coisas que a gente tinha, ó. É, pois é. E agora a gente pode fazer uma casona, uma mansão. Aqui do lado, né? De Spectrite, ó. O que você acha? Pode ser. Vamos misturar Spectrite com diamante, pode ser? Não, é. E essa picareta aqui, ela é tão rápida, mas tão rápida que, meu Deus do céu. Nossa, eu também estou cheio de diamante. Olha. O que é isso? Aí, vamos colocar Spectrite com diamante. Cara, calma, calma. Numa... Nossa, Júlia. Tu viu? Você vê? Você quebra muito rápido isso aí. Parece até que está no game mod, olha. Pois é. Caramba. Ó, vou dar uma planada aqui, tá bom? Tá. Tirar essas matas velhas daqui, ó. Assim, beleza. A casa tem que ser de rico, tudo de rico agora. Aí, ó. Top, hein? Vou mostrar que a gente está podendo agora no Minecraft, ó. Ai, 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 ai. Eu estou muito presa aqui, estou muito presa. Pronto, ó. Olha só. Ficou melhor, não ficou? Aí, ó. Aham. Olha só que legal que vai ficar. Ainda tem que ser uma mansão moderna. Não pode ser uma casinha amixuruca, não. Tem que ser uma mansão moderna. Então vai, puxa daí que eu vou puxando para o lado de cá. Aí, ó. Aí, beleza. Um diamante. É que diamante também nem é tão bom, né? Por quê? Vai, porque Spectrite é muito melhor. Verdade, né? Então, mole. Eu queria ter pegado só a Spectrite. Ah, mas tá bom. Eu acho que a casa é mais bonita. Agora, hoje em dia, tem até na Ederite. Mas na Ederite também é fácil. Sim. Mas quanto mais cor também na casa, fica mais bonito. Sai fora. Pode ter que ligar a mão, Julia. Você tem espada agora, olha. É verdade. Ó, eu vou começar a trocar o chão, tá? Você quer o chão de quê? De diamante? Ah, bota a Spectrite. Tá. A casa vai ficar toda arco-íris. Caramba. Vou terminar aqui. Essa casa vai ficar top. Vai. Ó, ó. Olha só. Se liga. E tem tanta coisa... Tem tanto bloco no meu inventário, que o meu inventário tá até cheio. Eu também. Caramba. E essa picareta tem que tomar cuidado para não quebrar as outras coisas. É, eu vou quebrar uma coisa e ela quebra duas, olha. Aconteceu agora de novo. Pois é. É que ela é muito boa. Não tem... É. É muito boa essa picareta, não tem como. Ó, ó. Aí sim, hein? Ficou chique a nossa casa. Ficou. Gostei. Vou terminar aqui então agora. É, azor. Tem muito bloco aí, né? Minerar bastante, trabalhar bastante aqui no Minecraft valeu a pena, hein? Valeu a pena. Nossa casa agora vai ser uma casa. Vai ser uma mansão. Uma casa muito moderna, muito bonita. Sendo que antes a gente morava naquela casinha de terra, que era bem mais simples. Vou até fazer uma... Vou voar aqui em volta só para comparar. Olha que loucura, Júlia. É. Olha essa e olha a nova. Olha quanto minério secreto tem aqui. Fora o que faz cobrar ainda. Tem muito minério secreto. Muito, 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 muito. Daria para a gente fazer até maior. Depois de qualquer coisa a gente aumenta também, né? Dá para fazer mais andares também. Dá, dá para a gente expandir. O negócio é deixar tudo boladona, blindado a casa. Não é. Com certeza. Olha só. Pronto, aqui foi. Olha o zumbi atrás de mim. Como se fosse adiantar alguma coisa. Cadê esse zumbi que eu vou dar um jeito nele? É um zumbizinho. Está perdendo, estamos brigando com ele. Deixa ele para lá, ele é muito fracote. É muito fraquinho. Olha lá. Olha que top que ficou na nossa casa. Tem que fazer o teto agora, né, Julinha? Tem. Vamos tampar com diamante ou com spectrite? Ah, com spectrite. Tá, a altura dessa aqui, né? É. Olha aí, ó. Show em nossa casa. Está ficando bonita. Nossa, sobrou muito bloco, rasor. Eu também estou com um monte de pega aqui também. Pois é, daria para a gente fazer até maior, bem maior. Ó. Mas a gente expande, deixa eu ver. Vamos acabar aqui o teto, tampa os buraquinhos aí. Mas a todos esses monstros aqui em volta. Olha aí. Que isso, Julinha? Só faltou sabe o quê? Uma janela. Hum, verdade. Depois a gente pega vidro. Diamante é mais legal. Então tá. Olha que maravilha. Tudo colado mesmo? Aí sim, hein. Adorei. Top. Boa, rasor. Gente, agora que o vídeo acabou, eu queria falar para vocês assim que um desses outros dois também está aparecendo agora aqui na tela. Esses vídeos estão muito legais. E se você não for inscrito ainda no canal, já se inscreve aí para não perder nenhum vídeo, tá bom? Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí